O que fazer quando? Novo quadro desse canal. Aliás, já deixa seu like se tá sendo bom esse vídeo aí, esse novo formato. E ó, falando em novo formato, é o seguinte, eu sei que eu tenho dificuldade de não ser prolixa, de ser mais rápida nas respostas, e como eu tô sempre em busca, né, dessa melhoria, tanto pessoal quanto aqui no canal e tudo mais, eu vou sim me comprometer em dar respostas mais rápidas, tipo bate-pronto mesmo, sem contextualizar tanto. Eu gosto muito de fazer você raciocinar e entender o que tá por trás, né, da ideia, da mensagem ou da fala, mas eu vou me segurar aqui, porque a ideia é que esse vídeo realmente ele seja mais rapidinho, até pra você poder salvar aí e usar isso no momento adequado. Mas pra isso o vídeo vai precisar ser bate-pronto. Então vamos lá, o que fazer quando com Mari Toledo. Me conta aí, Mari. Eita, Giovana! Matthew Hussey dá uma fala muito legal, ele traz pra gente essa ideia que eu acho muito legal. É você falar pro cara alguma coisa do tipo assim, mas você vai com essa jaqueta? Nossa, amigos não saem sexy desse jeito não. Ah, não, pode tirar essa jaqueta aí. Não, desse jeito eu apaixono. Então você dá a ideia de que vocês são só amigos, mas implantando a sementinha de que vocês poderiam ser algo mais. Quando você traz a palavra de somos só amigos, ele pensa, ué, mas a gente poderia ser alguma coisa além disso? E quando você fala que ele tá sexy com aquilo ali, e aí você fala, amigos não deveriam sair sexy, né, desse jeito eu vou me apaixonar. Você não tá sendo direta, você tá sendo indireta, isso faz com que você se resguarde e ao mesmo tempo implante essa sementinha. Se essa sementinha brotar, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar algum interesse também. Se a sementinha não brotar, você sai fora, né, parte pra próxima, vai pra outra relação aí, beleza? Olha, consegui. Então não é pra dizer, amigo, tô apaixonada. Não, não, gente. Então o que não fazer, o que não fazer quando você tá apaixonado pelo amigo? Não se declare. Aliás, por homem nenhum. Porque quando você se declara, o que acontece é que você coloca, você pega todos os seus sentimentos, bota numa caixinha e entrega pro outro. Fala assim, se vira aí com meus sentimentos? Isso não funciona, né? Da mesma forma, se um cara chegar pra você do nada e falar, tô apaixonado por você, você vai falar, meu Deus, o que eu faço com essa informação agora? Cara, o que eu faço com essa informação, senhor? E aí você quer pegar a caixinha e devolver pro cara, não é verdade? O que fazer quando o Léo aparece no meio da gravação? Dá um beijo! Cadê o beijo? Não, vai tirar meu batom. Vai desfazer minha produção. Maricota, o que fazer quando? O que fazer quando o meu crush ainda não tem relação com a ex-mulher dele? Olha só, você não tem controle sobre as atitudes dele, muito menos sobre as atitudes dela. O que você tem controle é sobre as suas escolhas e a pessoa que você é, o que você faz, o que você decide pra sua vida. Bom, então efetivamente o que fazer é falar com ele, olha, eu quero estar numa relação em que a pessoa esteja completamente comigo e eu não vejo isso acontecer com você. Eu percebo que você tá um pouco dividido, porque a hora você tá com ela, a hora você não tá, né? E isso não faz sentido pra mim. Então, resolve o que você tem pra resolver com a sua ex-mulher e tal. E se eu ainda estiver por aqui, quando, né, vocês se resolverem, se decidirem, eu... A gente pode voltar a conversar, eu posso avaliar se isso ainda faz sentido pra mim. E a gente fala isso num posicionamento, num lugar realmente de amor. Não é de confronto, de raiva, de... Eu quero matar aquela mulher? Não, cara, eu quero realmente que você seja feliz. E, de repente, se agora você não tá muito certo do que você tá buscando, do que você quer, eu tô muito certa e eu quero alguém que esteja 100% comigo. Então, é essa ideia de você saber, em primeiro lugar, o que você tá buscando e saber que o que você tá buscando é alguém que esteja 100% com você. Se não faz sentido pra você estar com um homem que mantém esse contato com a ex, especialmente numa relação que não é bem resolvida, numa relação manipulada ou, né, qualquer coisa do tipo, Então, é você que tem que sair fora da relação. Os incomodados que se retirem, né, o famoso os incomodados que se retirem. Outra coisa que você pode fazer, o que fazer, é avaliar se realmente é um problema essa questão ou se você tá colocando óculos de que... Opa, tem um problema aqui, essa mulher é problemática, essa mulher é manipuladora, etc. Ou eu tenho insegurança dentro de mim mesma. Porque, olha só, se você tá falando que ela manipula o cara, você tá falando que ele é um cara que não tem voz, é um cara que não toma decisão, é um cara que não tem análise crítica. E você, de outro lado, escolhe estar com um cara que não tem análise crítica. Não existe a possibilidade de você impor pra vida dele análise crítica. Eu vou abrir a cabeça dele e enfiar análise crítica pra ele perceber que a mulher tá manipulando. Isso não existe. O que você tem no seu controle são as suas decisões. E a decisão que você tá tomando atualmente é estar com um homem que é manipulado, que não tem análise crítica, que escolhe ter relações com a ex. E é uma escolha que é sua. Você não vai mudar ele e você não vai mudar ela. Considerando esse cenário, o que eu te aconselho é falar, olha, não faz sentido isso aqui pra mim. Eu quero que você seja feliz, eu percebo que você tá nessa e tal. Não faz sentido pra mim. Então, um beijo. E até lá mais. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. O que fazer quando? O que fazer quando um homem fala de assuntos de conotação íntima, mais sensual, quando ainda estamos nos conhecendo? Responde assim pra ele. Tá cedo pra isso. Você tá apressadinho, hein? A gente ainda tem que se conhecer um pouco mais. Eu gosto das coisas indo mais devagar. Então, o legal é você mostrar pra ele qual é o seu limite. O cara pode falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. O que você tem no seu controle, de novo, são as suas atitudes, as suas escolhas, os limites que você coloca. Então, é você que bota limite. Fala pra ele que tá cedo pra isso. E se ele continuar com esses comportamentos, é hora de sair fora, né? Partir pro próximo. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. O que fazer quando o cara fala só dele e pouco pergunta de mim? É pra impressionar ou é ego sem preso? Pode ser as duas coisas, tá? Não sei, daqui sem conhecer a pessoa, sem ouvir o que a pessoa falou? Não sei. Mas pode ser sim uma intenção dele de te impressionar, mas pode ser sim um egocentrismo também. E pode ser, além de tudo, insegurança. Ou falta de repertório de perguntar sobre você. É legal que você já tenha essa percepção de que não é sacanagem do cara, né? Nem sempre, mesmo que seja egocentrismo, não é por maldade. Todo mundo tá fazendo o melhor que pode, o cara também tá tentando fazer o melhor que pode. De novo, o que importa são as escolhas que você faz. E se não faz sentido pra você estar com alguém que não se interessa por você, aliás, esse é um ponto que eu falo pras minhas alunas lá do curso Mulheres de Impacto. Se o cara não se interessa por você, esse é sim um sinal de que talvez ele não esteja tão interessado em ter um relacionamento com você. É um sinal que não precisa ser o único a ser analisado e nem o definitivo pra você sair fora disso aí. Mas é legal você levar em consideração. O que você pode experimentar é falar de você espontaneamente. Eu sou ótima disso. O guardanapo caiu, eu faço um link com uma história que eu quero contar da minha vida. O guardanapo caiu, eu falo, nossa, isso me lembrou um dia que eu estava no Canadá, quando eu fiz intercâmbio e o guardanapo caiu e a gente, eu fui falar inglês. Ah, eu sou ótima de fazer link, passarinho passou. Tô vendo aquele passarinho, lembrei da minha infância, que eu passava na fazenda, meu pai levava gente embaixo do piquezeiro. E faz um link pra você falar de você, pra ver como isso repercute. Ele vai perguntar mais, ele vai te cortar e vai continuar falando dele. E aí é tomar uma decisão a partir dessas informações que você tá colhendo. O que fazer quando, Maricota? O que fazer quando, nas primeiras saídas do brunch, encontro amigos e conhecidos na rua? Como apresentar? Oi amigos, tudo bom? Ei fulana, beltrana, esse aqui é o fulano, ponto. Você não tem que apresentar como seu amigo, como seu namorado, como seu flerte, como... Esse é o fulano, é o nome dele, simples assim. Ah, mas tem um porém, porque as pessoas falam... Ah, fulano é o quê? Seu namorado? Não. A gente tá se conhecendo, é o máximo que você pode dizer. Uhul! Foi? Mais um que fazer quando, pra você salvar aí no seu telefone. Você vai precisar dessas informações. Compartilhe com uma amiga aí, que tá passando por essas situações. E deixa também seu comentário perguntando o que fazer quando, e aí traz a situação, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.